Bem-vindos ao canal Coisa de Famoso e o canal Coisa de Famoso te deixa por dentro das novidades do mundo dos famosos e hoje o Matheus Vargas parabenizou a namorada Ariane, pois ela hoje está completando mais um ano de vida e para falar na Ariane, ela está em Milão, na Itália, especialmente para participar de um desfile de moda muito chique o Matheus Vargas deixou uma bela mensagem juntamente com fotos muito lindas com a Ariane olha só aqui o que o Matheus escreveu galera, estou aqui fazendo a minha beleza com esse maravilhoso aqui o Marcelo que vai ensinar o desfile que eu vou participar agora e assim, está a coisa mais linda do universo já já fico pronta por completo e mostro para vocês olha como ela está bonitinha, gente a mamãe hoje está como? ela está, ó, cabelinho dela fez um delineado monta aí o lookinho estamos prontas e mais uma vez pronta para o nosso próximo compromisso ignorei a baguncinha lá atrás e o meu look vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá